É que você deu, eu sei, e de que nunca filmei, me foi um sonho de amor Mas tenho que aceitar, muitas mentiras, me encantaram, amor Só tem que nada, no momento de desespero, nunca tem nada, no momento de desespero A minha vida, sou apesar de você O tempo todo, o dia inteiro, o meu corpo, se deu seu cheiro A minha vida, sou apesar de você Sou me grana, no momento de desespero, nunca tem nada, no momento de desespero A minha vida, sou apesar de você Cheiro, quebra toda, o dia inteiro, o meu corpo, se deu seu cheiro A minha vida, sou apesar de você Quebra toda, o dia inteiro, o meu corpo, se deu seu cheiro A minha vida, sou apesar de você A minha vida, sou apesar de você